Major, quais foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar nesse último final de semana? Bem, a Polícia Militar, ela desempenhou suas operações, que foram de barreiras na entrada da cidade, abordagens. Nós intensificamos as abordagens no final de semana. Nós tivemos aí um paredão de som apreendido aí, estava em desacordo aí com as normas aí estabelecidas aí pela lei. E também estava causando perturbação do sossego. Nós tivemos também aí a apreensão de um simulaco de arma de fogo, o Esquadrão Águia, a fazer abordagens na cidade de Pedersa, conseguiu abordar um indivíduo que estava aportando esse simulacro. Nós tivemos também aí uma tentativa de homicídio em Nicarapé Grande, onde o cidadão foi conduzido. Tivemos também outra lesão corporal na cidade de São Raimundo Alcabizerra. Nós tivemos aí na Trisdela aí um cidadão que foi conduzido aí pela situação da Lei Maria da Penha. Nosso lado de semana sempre nós estamos registrando essas ocorrências. E entre outras ocorrências aí de menor vulto. Tivemos pequenos acidentes de trânsito que foram resolvidos no local. Ou então, nessas abordagens que foram feitas pela Polícia Militar, a gente sempre pede à comunidade que ajude a Polícia Militar. Nós temos várias operações para ser desempenhadas aí no final de semana. E aí a gente ainda vem registrando alguns acidentes de trânsito. Esse final de semana diminuiu muito em relação ao final de semana passado. A gente pede o apoio da comunidade que também ajude a Polícia Militar. E aí a gente vai ver se 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 a gente vai ver Obrigado.